Gris, rouge, vert, gris, rouge, vert, gris, rouge, vert O rouge é bem, mas o vert é melhor Você que quer dominar a língua francesa já deve ter assistido a aula secreta que eu baixei sobre bem e bom Se você não fez isso ainda, para tudo o que você estiver fazendo E vai logo assistir essa aula, porque você não vai entender nada se você não tiver assistido ainda E se você já tiver assistido, vem comigo, porque hoje a gente vai descobrir mais um segredo E por isso eu baixei a minha aula especial sobre mieux e meilleur Você precisa entender, para começar tudo, que mieux e meilleur Cada um corresponde a uma das palavras da aula secreta anterior que a gente fez Então, bien e bom Então, se você pensar na palavra mieux, ela sempre vai corresponder à palavra bien E meilleur vai corresponder à palavra bom Vamos primeiro entender o que significa mieux Mieux é a palavra que a gente usa para aumentar ainda mais a palavra bien Lembrando que bien significa legal ou bem Então, eu poderia falar, por exemplo, você joga bem futebol Tu joues bien au foot E aí, se eu quiser aumentar isso, comparando com outra pessoa Eu vou falar Tu joues mieux au foot Tu joues mieux au foot Ou seja, anota aí no seu caderno Que a palavra mieux é sempre usada com o verbo Porque, afinal de contas, ela vai intensificar em uma comparação a palavra bien Que é um adverbo Então, sempre que você tiver um verbo E que você quiser comparar E que você quiser mostrar que isso é melhor ainda Você vai falar mieux Mieux Gris, rouge, vert Gris, rouge, vert Gris, rouge, vert Le vert, c'est bien Mais le rouge, c'est mieux Então, Elisa O que seria meilleur? Ahá Meilleur é a palavra que compara em superioridade A palavra bom Então, simples assim Mieux é para comparar em superioridade bien E meilleur para comparar em superioridade bom Qual é a diferença entre bom e bien? Você lembra que bien é usado com verbos Bom é usado com sensações Sabores, sensações físicas Sensações outras que não sejam físicas, psicológicas Então, você sempre vai usar bom Quando você quiser comparar Por exemplo Ce guete au chocolat est bon Mais cette tarte au fraise est meilleure Meilleur E aí, lembrando mais um detalhe importante Como a gente já falou Bien não muda nunca É sempre a palavra bien Não tem feminino, plural Nada disso Mas a palavra bom Tem Então, com a palavra meilleur Vai ser a mesma coisa Então, você vai pensar o seguinte Meilleur O que eu estou comparando É feminino ou masculino? Se for feminino Eu vou escrever Meilleur Avec un E à la fin E se for masculino Eu não vou colocar o E No entanto, a pronúncia é idêntica Meilleur Meilleur Eu quero que você esqueça que tem um L aqui no meio E que você pronuncie como se fosse um I Meilleur Meilleur Très bien E se for no plural, Elisa A mesma pronúncia Se for feminino, plural Meilleur E se for masculino, plural Meilleur Voilà Bom, regra aprendida Você sabe que bien É invariável E acompanha sempre um verbo E portanto Meilleur Vai ser exatamente a mesma coisa É invariável E acompanha verbos E a palavra Meilleur É variável Feminino, masculino Singular e plural E ela acompanha Um nome Cet ordinateur É bom L'autre É melhor Très bien Le rouge C'est bien Mais le vert C'est mieux Alô? Ah, oui Sim, esse vídeo foi feito especialmente para Fabio Matos Fabio Matos Você que é um agente secreto Sempre atento aos detalhes Por favor, responda aqui nos comentários E me deixe também a sua próxima pergunta Merci beaucoup E à la prochaine Aguardo as respostas de todos vocês do desafio E eu vou embora Gris rouge ou vert Gris rouge ou vert Gris rouge ou vert Vous savez quoi? C'est mieux de tous les couper Se inscreva no meu canal E não esquece de ativar o sininho Para receber absolutamente tudo do EVEK ELIZAR E mergulhar de vez na língua E na cultura francesa C'est parti? Allez, venez Allez, venez Venez, venez パ